Bom, e aí gente, tudo bem? Trazendo pra vocês mais um jogo aqui de celular, hoje tá pra vocês Paul, só que esse Poké tá em 3D, e já falo pra vocês tentarem configurar aí os controles, porque tá uma droga configurar aqui, andar aqui no cenário é muito ruim, assim, você configurar os botões, o touch dele é bem ruim mesmo, ele vira pro teto, e ele aqui é um jogo para celular novo do Paul, só que em 3D, basicamente você vai ter que cuidar dele, tem algumas missões ali no cantinho aí do que tem que fazer, mas tá em inglês, eu vou traduzir pra vocês que normalmente é, tome cuidado do Paul, ou do Paul, alimente ele, limpe ele com sabão, lave ele na água, dê pra ele medicamento, né, o remédio, brinque com ele com uma bola, e coloca ele para dormir, basicamente é isso a tradução do que você tem que fazer aqui nesse jogo, é, tem ali propaganda ali na tela ali, que fica ali na tela, infelizmente, né, porque tô online, e tô testando ali que é online, tenta jogar ele offline sem internet pra ver se vai dar certo, porque senão vai ficar aparecendo propaganda na tela, e é muito difícil de conseguir mexer nesse negócio aqui do jeito que tá essa tela aqui, eu acho que tem como configurar no começo do jogo, pra ficar menos sensível, né, o touch, porque às vezes eu tô andando aqui, ele gira muito, então ele vai mirar pro teto, pro chão, é um negócio meio complicadinho, mas se você tiver paciência, você vai conseguir jogar. É, pra pegar também o item, também é um pouco meio complicadinho, porque você tem que chegar bem perto, até parecer uma bolinha, aí você aperta nele, pra pegar o item, e depois tem que levar no Paul ainda, é um negócio meio difícil de jogar, mas se você tiver curioso pra jogar esse jogo aí, você acha que vocês vão gostar. É, pra quem é novo aqui no canal, curta o vídeo, isso é muito importante, as curtidas dos vídeos, você se assistiu o vídeo até o final, isso é muito importante, ativar sininho, claro, se você é novo, e se inscrever, e além de compartilhar o link do vídeo nas redes sociais e grupos. Bom, feito isso, depois de ter alimentado ele, do nada ele vai ficar sujo, vai aparecer ali um símbolo de um sabão, você vai ter que levar aqui no banheiro, claro, vai colocar ele aqui, provavelmente a sequência não é a água, né, primeiro deve ser o sabão, então até pegar o sabão ali, gente, é trabalhoso, hein, pra você mirar ali, pegar o sabão, tá vendo? É um negócio que você tem que ter paciência, ó, depois eu vou jogar aqui, claro, no Paul, né, resumido. Vou jogar bastante sabão nele, eu acho que já tá bom, não sei. Vou tentar pegar aqui um negócio da água, aqui não tem cano, o negócio sai água, mas sem cano. Não sei como que sai água nesse negócio sozinho, não tem sentido. Nossa. E eu acho que precisa mais de sabão ainda, negócio complicado. Bom, agora acho que foi. Deixar ele aqui em algum canto, pegar o negócio da água, jogar água nele, e já era. Aí, vai ficar doente, claro. Tem que levar ele aqui, acho que pra pegar medicamento. Eu sei que o medicamento tá aqui, né, óbvio. Tem que tentar pegar. É um meio complicado pra mirar o negócio. Bom, consegui pegar aqui, agora dá pra ele o medicamento, ele ficou normal. Agora ele quer brincar, por incrível que pareça. Aí, obviamente, eu vou ter que vir aqui no outro cômodo. Que é esse aqui. Olha, é bem difícil de controlar mesmo o negócio. É difícil. Nossa. Bom. Eu acho que é mais fácil eu pegar a bola aqui dentro. E levar lá fora pra ele. Nossa, uma bola aqui ainda no teto, ó. Ainda na parede. Nossa, que jogo real, né? Tem todo sentido, né? Uma bola que anda na parede. Eu vou dar a bola pra ele aqui, né? Acho que é isso que tem que fazer. Dei a bola pra ele, a bola sumiu. Onde que tá? Não sei. Estranho esse jogo aí. Vamos lá, tá andando na parede de novo. Nossa. Você tem que ter paciência em jogar esse jogo aqui. Bom, de novo. Peguei a bola lá. Ela subiu no teto. Agora ele quer dormir, né? Então eu vou ter que pegar aqui e colocar ele em outro cômodo. Provavelmente que ele vai dormir no quarto. Bom, aqui é cozinha. Então não é cozinha. Então esse aqui provavelmente é o quarto. E que é difícil de entrar com ele. Bom. Coloque o bowl na cama e durma. Bom, não entendi essa tradução aí. Mas acho que provavelmente ele vai colocar na cama ele. E ele vai dormir. A questão é. Qual cama? Tem essa aqui, né? Ó, coloquei ele e tá ali já. Beleza. E tem esse aqui, o travesseiro no chão. Eu não sei se é ali que é a cama dele. Ou é o travesseiro que tá no chão que é a cama dele. Ó, apaga a luz provavelmente. E ele não tá dormindo. Então é meio complicadinho entender esse jogo aí. Vou deixar pra vocês no download e na descrição. Talvez vocês consigam fazer ele dormir. Porque eu não consegui. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Obrigado que ficou até o final. Tchau.